Aqui estamos no palácio Kelly, você viu a quinta ao redor? Sim, eu estava com ela com ela Ela me perguntou? Ela me perguntou? Ela me perguntou para o meu irmão Marco E como eu? Ah, sim, agradeço Estamos aqui no palácio de Buckingham Onde vive a rainha da Inglaterra Eu estava perguntando a Kelly e a Nath Se elas viram a rainha A Nath quer que mostre os portals Esse amarelinho aí é tudo ouro Espera, eu vou pegar essa parte primeiro Agora eu vou pegar essa parte Vou pegar uns cabeção ali Ok? Eu vou gravar os guardas Ok Parece um boneco Às vezes você também pode me dar no quarto Mas tudo bem, obrigado Tudo ouro em volta aí, os portões Uma estátua lá em cima de ouro maciço Vai lá, obrigado Tem um cabelo da Nath, o cabelo da Nath E não é ouro, viu? Estou falando que tudo aqui que é amarelo é ouro, né? Esse aqui não é ouro Parece ouro, mas não é ouro O seu cabelo Porque eu estou dizendo aqui que tudo que eles veem amarelo no vídeo é ouro Então eu estou especificando que o seu cabelo não é ouro Tchau Onde estamos indo? Eu não sei Eu não sei Nós vamos para a London Bridge ou a London Eye Vamos ver Vamos ver Você quer ir para a London Eye? Tá bom Aqui, você me gravar um pouco Tchau? Ah, talvez não tchau Ok, você gravar Tá bom Você tá ficando foda? Eles sempre falam Ah Fala alguma coisa em português Oi pra todo mundo Como estão você? Oi todo mundo Tudo bem Onde você está? Onde você está? Eu estou... Reto Reto? Vou pegar o carro Perto de... Palácio 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 o que? Palácio é o clã Palácio Palácio da rainha Não, não A rainha Ele me enganou, não? Não, não, se parou, ela vai me enganar Rainha é a rainha Ok, do rainha Então repita, eu estou... Eu estou... Eu estou perto Do palácio Da... Rainha Tchau 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 Tchau